Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matara, estamos chegando com mais um TBT inédito, trazendo como sempre um fato marcante da história do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo, e hoje não vai ser diferente não. Antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se, ative as notificações de conteúdo e faça parte do clube de membros do Meu Por Hora com o Rodrigo Matara. Ajude esse espaço a crescer cada vez mais e o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo do Meu Por Hora com o Rodrigo Matara é relevante para o público que adora automobilismo e senta que lá vem a história, porque a história que a gente vai contar é muito legal. Bom, para quem não sabe, hoje é o dia 11 de maio e nesse dia, há pouco mais de 25 anos, Rubens Barrichello dava a Stuart o primeiro pódio daquela equipe na Fórmula 1. Era apenas a quinta corrida da nova organização capitaneada por Jack e seu filho Paul Stuart, na categoria máxima do automobilismo mundial, depois de terem disputado Fórmula 3, Fórmula 3000, Fórmula Opel, todas as categorias de acesso lá na Grã-Bretanha e também na Europa, logicamente, com a Fórmula 3000, onde tiveram o Júlio Ferran entre os pilotos tanto na 3 quanto na Fórmula 3000. Mas a Stuart foi o esteio para que o Rubens Barrichello renascesse na Fórmula e o próprio Rubens vinha de um jejum de 700 dias sem conquistar um pódio sequer, desde 11 de junho de 1995, praticamente dois anos antes daquilo acontecer, numa encharcada Monte Carlo, num encharcado Principado de Mônaco, onde Rio bateu, onde Villeneuve errou, onde Frensen que fez a pole position errou, onde Hebert detonou o seu carro, onde vários rodaram e bateram, foi uma corrida louca, nove ou dez pilotos só terminaram aquele GP de Mônaco de 97 e olhe lá. Mas por que eu estou falando do Rubens? Porque esse pódio, que representou o fim de um longo jejum, de praticamente dois anos sem a presença de um brasileiro no pódio, no caso o próprio Barrichello, foi a retirada de um peso nas costas de um piloto que vinha sendo muito questionado desde o momento da morte do Ayrton Senna. Na verdade o Rubens tinha feito o primeiro pódio dele na 18ª prova da carreira, o GP do Pacífico em Aida, a segunda etapa do Campeonato de 94 que o Schumacher ganhou, o Berger foi segundo e o Rubens foi terceiro, de Jordan Hart. Depois a Jordan decaiu quando entraram os motores Peugeot e esse segundo lugar do Rubens em Montreal, na vitória do Alesi com o Irvine em terceiro, ele é acidental porque o Schumacher está dominando a corrida e tem uma falha e acaba terminando aquela corrida em quinto lugar. Não obstante, a Jordan não entregava competitividade a ele, ao Irvine e depois ao Martin Brando. E o próprio Rubens terá ficado muito desapontado por duas situações, aliás três. A primeira quando ele poderia ter ido para o lugar do Senna era o Williams e não foi, porque o Piquet intercedeu em favor dele e outros fatores fizeram com que o Rubens declinasse. E aí vem um pouco do ranço do Nelson para com o Rubens Barrichello. A segunda situação é quando o Ron Dennis oferece ao Rubens um contrato de piloto de teste da McLaren, que o Rubinho recusou prontamente. Não quis ser piloto de teste da McLaren, como acontecera antes com o Mika Hakkinen, que em 97 já era titular da equipe. Aliás, desde 94 o Hakkinen era titular da McLaren. E a terceira situação foi o Irvine ter sido piloto da Ferrari antes do Rubinho, porque o Barrichello acreditava que mesmo a Jordan mal em 95, o lugar de piloto da Ferrari fosse dele para andar junto a Michael Schumacher. E não foi o que aconteceu. O Rubens ficou muito desapontado, depois faz um campeonato bem mediano pela Jordan, o quarto ano dele pela equipe. E aí ele é comunicado que não fica para 97 e será substituído por Ralf Schumacher, pelo irmão do Mikael que estava no automobilismo do Japão. E aí quem dá a chance ao Rubens de se redimir e de começar uma volta por cima improvável é o Jack Stewart, porque o Stewart acreditava que o Rubens era ainda um dos grandes talentos da Fórmula 1. E o Rubens prova isso de saída, porque o Stewart SF01, a despeito da falta de confiabilidade mecânica, era um bom carro, era equilibrado, tinha o pneu Bridgestone que era um ponto positivo a seu favor, mas o carro quebrava muito. E isso atrapalhou a performance do Rubens em 97. E cabe lembrar que o Rubens tinha como companheiro de equipe o Ian Magnussen e o Rubens detonou o Ian Magnussen na equipe Stewart. Ponto passivo. Outra situação, em 98, quando mudou o regulamento para o pneu frisado, mesmo assim o Rubens foi o piloto que fez mais pontos. Quatro contra um do Magnussen e acabou com a carreira do Jô Verstappen na Fórmula 1. Para em 99, no terceiro ano, sim, aí sim, o Rubens fazer uma excelente temporada com o Poli na França, com pódios, com ótimas provas e a quase primeira vitória da carreira que acabou na mão do Johnny Herbert. A Stewart venceu o GP da Europa do Mugring, com o Johnny Herbert e não com o Rubens Barriquez, o que terá deixado o Pronto Brasileiro bem chateado, mas são coisas que acontecem dentro do automobilismo. E essa corrida de 97, o Rubens dá uma aula de como se portar no piso molhado. Com um equipamento nitidamente inferior, ele administra muito bem a corrida e faz ali uma prova incrível, incrível. Foram ali, portanto, 700 dias quebrados de jejum e a amostra de que o investimento de Jack Stewart em cima do Barrichello se pagava. Porque o Rubens, ele é um dos únicos que não comete erro na corrida. Vocês pensam que o Schumacher não cometeu erro? Ele estava na volta 52 e aí saiu reto na Sandervote. A sorte, que a vantagem, era muito grande do Schumacher em relação ao Rubens. Mas o alemão não escapou de erros e mesmo assim, ao cabo de 62 voltas e duas horas de prova, venceu e trouxe Rubinho em segundo e Edir Weiss em terceiro numa corrida em que, repito, todo mundo errou, menos o Barrichello. Talvez tenha sido o piloto da guiada mais espetacular naquela tarde chuvosa de Mônaco no Principado em 11 de maio de 97. E aquela corrida não marca só a volta por cima do Rubinho. É também o ocaso de uma equipe que fora grande, que fora enorme na Fórmula 1. A Tyrrell marcou seus últimos pontos com o quinto lugar de Mika Salo. E vocês querem saber por que o Salo chegou em quinto com um carro tão ruim e inferior? Por dois motivos. Primeiro, pela aptidão do Salo a circuito de rua. Ele, inclusive, pontuou em Mônaco três vezes seguidas. 96, 97 e 98. 98 ele foi quarto colocado com a Errols, é bom lembrar. Nessa corrida, ele e o Rave e Postleto 8 conjecturam que talvez seja possível terminar a prova sem reabastecer, porque os carros reabasteciam naquela época na Fórmula 1. E o Postleto 8, que era o engenheiro-chefe da Tyrrell, ordena que se coloque combustível até o Gargalo, 120 litros de tanque, calculando que numa velocidade muito mais reduzida, o Salo não precisasse reabastecer e assim a Tyrrell perderia, não perderia 30 segundos, não perderia tempo com parada de boxe. E isso possibilitaria ao Salo poder pontuar na corrida. E logo, nas primeiras 15 voltas, ele já era sexto colocado. Depois se manteve entre os primeiros, uma condução correta, sem erros e sem parar. O Salo terminou em quinto e deu a Tyrrell os últimos pontos da lendária equipe britânica na Fórmula 1. Mas o que ficou, na memória e na história, foi realmente o fato de que Barrichello conseguiu um grande resultado com a Stewart. 11 de maio de 97, 700 dias depois do GP do Canadá, do seu segundo lugar com a Jordan, e depois de ver a carreira praticamente ir pro limbo, o Rubinho dava a volta por cima e conquistava, num molhado Principado de Mônaco, um grande resultado. Que foi aplaudido por todo mundo no paddock naquela quinta etapa do campeonato. Uau! Que feito do Rubinho. Segundo lugar com a Stewart no GP de Mônaco. Pena que ele nunca mais conseguiria vencer. Ele não venceu nunca o GP de Mônaco de Fórmula 1. Dos brasileiros, aliás, só o Ayrton Senna tem vitória no Principado de Mônaco, com seis vitórias, o senhor, o Mr. Mônaco, Ayrton Senna da Silva. É isso, gente. TVT a mil por hora com o Rodrigo Matar se despede, mas voltamos na próxima quinta com o novo quadro inédito e amanhã eu retorno também com o Minisco História. Ah, lembrando que nesse domingo a gente tem live com narração apenas e cronometragem do GP de Laguna Seca, quarta etapa da Insa. Confira com a gente, hein? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!